Atletas em quadra disputam a bola na raça. Os choques são inevitáveis. As faltas, uma constante. Nesse ginásio poliesportivo da cidade de Timon, no Baranhão, duas equipes de futsal feminino disputam a 19ª Taça Brasil de Clube Adulto Feminino. A competição reúne sete equipes de todo o país. O técnico demonstra preocupação com o jogo. Todo mundo fora, desligado, nem a distância. Cinco metros, estão ficando dez metros. Mas a Confederação de Futebol de Salão está preocupada mais com a integridade física das atletas. As partidas foram transferidas do ginásio Verdão em Teresina para a vizinha Timon. Motivo? Falta de condições de segurança para as atletas, por causa do piso de tacos de madeira. Infelizmente, o delegado do evento fez uma vistoria como de hábito, duas, três horas antes do jogo. Não havendo condições, se transfere para um ginásio que tenha condições ou então a competição está anulada. Esta semana, um jogador de futsal morreu em quadra no município de Guarapuava, no Paraná. O jogador foi atingido na perna por um pedaço de madeira que se soltou do piso da quadra. O jogador teve hemorragia interna. Foi por esse motivo que a Confederação Brasileira de Futsal não permitiu as partidas do ginásio Verdão. A quadra do ginásio tem o mesmo tipo de piso que tirou a vida do jogador no Paraná. Lá se encontra com goteiras. As goteiras caem em cima daquela madeira e aquela madeira ela infla. Ela inflando, as pontas dela sobem. E por mais que tentasse pregar, ela desce, mas depois os pregos sobem. E como fazer em uma situação como essa? Então, eu não vou correr esse risco para com a integridade física desses atletas. Obrigado. 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 Obrigado.